oi gente tudo bem com vocês aqui quem fala é o inojin e hoje estou aqui com um vídeo com a minha gatinha não sei se eu posso falar gatinha é a rimauari a gente vocês sabem então já deixou o like se inscreve no canal segue no instagram também gente fechou segue no instagram que tá rolando sorteio não mentira ainda não tá rolando mas vai rolar sorteio essa semana da c3 tech eu vou sortear pra vocês um microfone bem legal pra vocês vai tá aparecendo aqui provavelmente se não tiver aparecendo não tem problema vai no meus stories lá no instagram para vocês verem que eu postei lá o que eu recebi enfim gente é isso segue a c3 tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado e e vamos ela ela tá me esperando gente ela tá ela tá ali ó me esperando ali ó vamos lá conversar com ela vamos ver se ela tá bem né porque faz tempo que eu não converso com ela vamos nessa foi o que você tá falando já da minha cor de pele ah não eu falei que você é branco bonito ah tá é você também é obrigado um sorvete eu quero esse sorvete deixa eu ver você escovou o dente hoje não ah é por isso que tá com gosto estranho mas tá gostoso tá qualito de cachorro é que meu pai falou que a gente é família de cachorro é por isso que tá tão ruim assim tá ruim não tá bom deixa eu só dar um cheirinho aqui para ver só um cheirinho só tá muito ruim é tá com cheiro ruim mas eu acho que dá para comer né é o animal se pegar de volta tá aí tá fora meu sorvete eu veio para cá para comer meu sorvete é porque eu não vim para cá para para conversar com você tava com saudade isso calma aí pô calma aí vou contar para meu pai em que você tá atrevidinho tava um pouco meio estranho ultimamente porque invadiram o meu corpo não sei se você tava é não sei se você vai lembrar eu tava com a voz meio estranha né você não percebeu esse tempo atrás não lembrei lembrei sim parecia que você estava mais novo parecia que tinha dois anos de idade falando é então é porque invadiram o meu corpo eu acho que foi o irmão daquele menino lá o melito lá ele menino é aquele cara lá que o instagram dele é lei freg é aquele instagram lá lua melito lua melito não é lei freg eu vindo do lua melito eu tô muito perdida não sei o que a gente vai fazer aqui é que eu tinha confuso eu liguei para você né para ver se você queria tomar um sorvete mas é você já tomou né já jogou até fora sorvete mas é vamos entrar né tava bom vamos entrar vamos vamos você vai comprar comida para mim se for comida eu sou que nem minha mãe se tá com o bucho cheio tô feliz mas isso aí é falta de educação né minha mãe disse bucho cheio mulher feliz é isso é verdade minha mãe sempre diz isso também é por isso que meu pai às vezes dava chocolate quando elas elas não sei ela fala que sai sangue assim aí meu pai levava um monte de chocolate para ela sério a tua mãe sangra é porque quando ela sangrava assim aí meu pai dava chocolate ela falava que ficava feliz porque quando sangra assim ela falava que ficava irritada minha mãe não sangra não eu acho minha mãe minha mãe ela é é louca e vamos comer alguma coisa tô com fome que ela teve você era louca se ela teve você era louca e a sua é o que a minha mãe é bem de vida ó tem molho tem tem salada tem pepino aqui você quer um lanche hot dog ou batata frita lanche eu vou levar um pra mim pra você tá eu vou levar três que batata tá vou pegar pra mim também e me dá também um frango eu quero frango mas tu comem hot dog você vai querer também hot dog eu quero meu pai amado eu tô falando vai ser gigante igual a mãe que vai pagar né você que vai pagar né sim pode deixar tudo na conta do tchutchu o cão quer pizza que é pizza aceito também não tá merda mas come meu pai amado eu vou parar de oferecer porque senão vai comer o bar todo vai acabar com tudo que é água suco de melancia ou de limão ah eu quero suco de melancia tá vou pegar um de limão para mim pronto calma aí que eu já tô indo aí ó vou deixar lá na mesa pouca comida nossa você come bem né se alimenta bem obrigado obrigado um cara eu já comeu o frango esse hot dog eu vou comer só meu lanche você parece o cão chupando manga comendo tá fazendo barulho com a boca tu parece uma gigante é batata frita gostoso come que tá bem bom você dá a batata batata ó acho eu tomou um pouquinho bom já comeu o frango já já comi o hot dog também hum meu tu parece que tá com tá comendo merda tá mãe ensinou não eu tô eu não tô comi o lanche tava bem gostoso essa batata tava salgada eu acho não achou não comer batata eu não comer batata ainda não essa batata tá boa mas tá muito salgada é eu acabei eu com lanche e com a batata eu posso pegar um lanche seu não tô negada mesmo tô negada nossa você suja a mesa olha lá nossa tava muito gostosa essa pizza batata tá horrível eu vou no banheiro já volto tá ó meu aprendi a comer direito com delicadeza igual um um é uma uma ídolo e a batata eu vou comer vai comer vai comer quer não não gosto de batata não odeio nossa essa batata tá horrível eu vou no banheiro já volto tá já volto já gente eu queria falar com vocês aqui que tem alguma coisa de errado com a imawari porque ela tá comendo demais como que pode isso aqui ela come igual a mãe dela um monte de coisa um monte de coisa coisa assim coisa né não é come muito come muito tá tá comendo muito 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 ai vai fazer o o que né eu vou tá sempre aqui pra sustentar ela tá falando que é de mim aí eu não tava falando de você não se falando mal de mim você eu demônio eu não falei mal de tu não tá doida eu posso dar só uma lambidinha olha tá deixa eu ver se tá bom porque né é não sei né se tá bom vamos experimentar tchau tchau rima tchau tchau rima eu vou embora com o seu trabalho ela me chamou tchau